Manhã Comunitária, entrevista. Oito horas e cinquenta e três minutos desta sexta-feira, 27 de outubro de 2017, caindo um toro lá fora, né, Benac? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária, obrigado pela oportunidade. Hoje falaram alguns assuntos aqui da municipalidade. Ontem teve aí uma audiência, né, pública para discutir o tema da possível implantação de um frigorífico. Conta pra gente um pouco como é que se deu essa audiência, né, como é que foi? Essa audiência pública, a princípio, a administração municipal, através da nossa Secretaria e a Secretaria da Agricultura, com toda a equipe de secretários do município, por ordem do prefeito Copati, dos lados, de toda a equipe, nós começamos a discutir a viabilidade econômica de um frigorífico em Santa Helena. Então, nessas discussões todas que nós tivemos, aí foi praticamente, desde o começo da gestão, culminou-se que teve empresas que até se credenciaram já para um protocolo de intenção, um município que tem interesse de implantar um frigorífico em Santa Helena, até pela viabilidade que tem, tem muitos suínos agora no nosso município e na micro-região. Então, nós elaboramos uma lei de incentivo e essa lei de incentivo nós já protocolamos na Câmara de Vereadores e a partir dessa lei que nós temos protocolado, a Câmara Municipal, através do Paulinho, o presidente e todos os vereadores, eles fizeram uma convocação com a audiência pública. E nessa audiência pública ontem, foi na Associação Comercial, que lá é a sede da Câmara, teve muita gente, foi um grande público lá na CISA, e dizer que foi bem conduzido a reunião, os trabalhos aí pela Câmara de Vereadores, a participação popular foi muito grande, até de produtores rurais, lideranças do município, e dizer que praticamente quase unanimidade dos empresários, lideranças que estão lá, aprovaram esse projeto, o frigorífico, esses incentivos. Porque todos são sabedores que uma implantação de uma obra dessa, ela vai mexer com todos os setores da economia do nosso município. É, o impacto de um projeto desse, além de começar ali já com as obras, né, e também com os empregos que vão gerar diretamente, também tem todo um impacto indireto. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa perspectiva do impacto, né, dessa possível implantação do frigorífico aqui. Bom, a princípio, na lei que está hoje lá na Câmara Municipal, ela é pública, todas as pessoas que quiserem ver, podem ter acesso, e o município está disponibilizando em qual coloca equipamento depois. Não, conforme vai construindo a obra, já tem que ser anexado, já concretado, várias tubulações, equipamentos juntos. Então, o empresário, quando ele começa essas obras, já começa investindo, investindo também, já dando a contrapartida automaticamente. Então, nesse sentido, na lei nós temos todas as seguranças necessárias, que é sobre o empreendimento, para zelar até para os recursos públicos. E essa possibilidade da... A população tem falado bastante da expectativa em relação aos empregos, né, o pessoal está querendo realmente trabalhar e tal. A gente consegue aí visualizar uma mudança no cenário empregatício de Santa Helena, com esse frigorífico, assim, significativa? Com certeza, Danívio. Veja bem, no projeto de lei, a empresa vai ter que gerar... Quando você começa já o frigorífico trabalhado, já começa com 200, 300 anos, em 4 anos, 500 empregos. E sabendo disso também, que os estudos mostram que cada emprego gerado numa indústria dessa, de agropecuária, ela gera mais um no campo. E os estudos que o SEBRAE tem a nível nacional, cada emprego gerado numa indústria gera mais três fora. Por quê? Ele já movimenta mais lojas, confecções, materiais de consumo, mercados, assim por diante, energia. E a contrapartida seguinte, aí gera, uma indústria dessa, ela gera ICMS, ela gera transportadora, gera um monte de coisas, energia elétrica, gasta muito, aumenta ICMS, aumenta no final, a soma total disso, o FPM do nosso município, o Fundo de Participação do município. Então, na verdade, nós temos que industrializar. Porque, veja bem, a comunidade, nós em Santa Helena, nossos produtores sabem produzir. E muito bem. E o município tem uma logística muito grande, de estrutura de estradas, asfalto, pedra irregular, e incentivo ao produtor. As estruturas logísticas que nós temos em Santa Helena, é invejável. Nenhum município da região tem. Então, as empresas querem vir para cá. E nós temos a metade e a quadra da população fixada no campo, no interior. Então, nós temos que viabilizar esse tipo de projeto, para quê? Para industrializar, para gerar mais vida. É o outro entendimento que nós temos, através da Secretaria também, que com toda essa força que nós temos, produtivo do município, logística toda, produtores, se nós continuarmos a produzir para os outros municípios industrializar, eles sempre vão nos agradecer. Porque daí nós vamos ser colônia deles. Eu acho que chegou a hora do nosso município de Santa Helena, nós passar para a maioridade. Nós estamos aí os 50 anos no município. E, como disse o prefeito ontem, se nós conseguirmos aprovar um projeto desse, vai ser o presente maior dos 50 anos de Santa Helena. Muito bem. Além dessa questão do frigorífico, mas se você tiver mais alguma coisa para complementar em relação a isso, pode ficar à vontade. A gente também tem novidades em relação ao parque industrial, né, Benac? Com certeza. Hoje à tarde nós vamos ter a inauguração do parque industrial Argemira Antônio Kozeski, que seria o parque 5, fica próximo à Fatiota. Tem 39 terrenos de mil metros quadrados. Inclusive, a gente alerta a população, os empresários aí que têm interesse em participar, que o edital de compra desse terreno, de aquisição, já está aberto na prefeitura. E o dia da licitação já vai ser dia 9, agora de novembro. Já está correndo dentro dos 30 dias. Então, na verdade, hoje vai ser tipo uma apresentação do parque industrial Argemira Kozeski. São 39 terrenos de mil metros para incentivar as empresas do município. Na lei está claro que, primeiramente, as empresas poluentes, que estão estabelecidas dentro do perímetro urbano, que seria metalúrgicas, oficinas, essas empresas poluentes, marmorarias, e assim por diante, empresas que fazem pintura de veículos, pintura de grades. Seria, para esse sentido, para regularizar, porque o IAP já está, praticamente há mais de 10 anos, que já está, tipo, até autuando e segurando essa autuação. Então, a partir dessa implantação, nós estivemos preocupados em agilizar esse parque, porque a nossa gestão, nós assumimos o parque e já estava em andamento. Estava 50% dele pronto. Aí nós complementamos em 10 meses para já agilizar esse projeto. Então, convidamos para hoje à tarde, às 16 horas, lá no Parque Industrial Argemira Antônio Kozeski, para uma pequena apresentação do parque e exposição disso. Muito bem. Aí é uma novidade boa. Realmente, a gente passa aí nessas empresas que você citou, né, nesses tipos de empresas. E eles têm uma expectativa muito boa também em relação ao parque industrial. Tem gente que até está segurando, digamos assim, a produção, né, Benáquio? Porque precisa desse espaço mais regularizado, né, que convém mais àquele tipo de empresa para poder expandir também. Acontece isso, né? É, com certeza. Então, nós sempre estivemos preocupados com isso. Inclusive, além desse parque industrial, nós trabalhamos forte em várias concessões que estamos ajustando. Tem concessões aí que estão há 15, 20 anos paradas aí, que sem a regularização documental. Estamos trabalhando forte para regularizar também. O Investe Santa Helena, esse ano, praticamente, nós disponibilizamos a administração aí do Copat, usado junto à nossa secretaria, foi disponibilizado um milhão de reais em juros. Em juros, né? Então, hoje passa 3, 4 milhões de reais no mínimo, o valor que as pessoas pegaram. Então, praticamente, esses valores já foram todos. Beneficiamos quase 70 empresas no nosso município, com juros zero, porque nós vamos pagar os juros. A empresa compra equipamento para gerar emprego, para gerar vida, e nós pagamos os juros. Então, são todas as formas que nós estamos trabalhando. Agora, nós estamos, próximos dias, reativando a escola industrial de costura, porque as facções do município, a empresa de confecções, está diminuindo as pessoas que trabalham. E eles não têm tempo de parar 10, 15 pessoas para ensinar 10, 15. Então, nós vamos, já está, próximo dia, já sendo licitado, já, as professores, Nós já temos as máquinas compradas, a sala já localizada, e nós acreditamos que nos próximos dias já vamos abrir as inscrições para também criar esse tipo de emprego. E também, antes, uma coisa que eu estava esquecendo, Denis, sobre o Parque Industrial de Miracosércio, se nós pegarmos os investimentos que tem no Parque Industrial, do valor de hoje, é, no mínimo, 150 mil reais cada terendo daquelas. Então, o município, ele está, praticamente, dando 5 milhões de reais em incentivo, essas pequenas indústrias no nosso município de Santa Helena. E tem tantos outros projetos aí, Denis, nós estamos bastante animados sobre a questão do município de Santa Helena, que tem a UFTPR, aí, praticamente, no próximo ano, a grande possibilidade de ter o curso de agronomia, está, praticamente, certo, a questão de estrutura. Então, nós temos muito para crescer. E agora, há poucos dias, também, junto com a Secretaria da Administração, nós abrimos aqueles cursos à distância de técnico de segurança de trabalho, mais 80 vagas. Então, na verdade, nós estamos trabalhando bastante para desenvolver o nosso município e dizer para a população que a nossa administração, aí, juntamente com as secretarias todas, em um ano e meio, vai ficar mais claro o porquê que nós estamos. Porque, mostrando a diferença e dizer bem claro que nós, nessa administração, nós sabemos aonde nós queremos chegar até 2020. Até o final, nós queremos saber, sabemos como vão chegar. Então, toda a equipe está trabalhando, nesse sentido, para desenvolver e melhorar o nosso município de Santa Helena. Muito bem, obrigada, Benaco, por ter vindo aqui. Nós sabemos que, daqui a pouco, também vai ter a abertura da temporada, né, de verão, das festas, e também é uma oportunidade para voltar aqui, compartilhar com a gente um pouco de como é que está esses preparativos, né? Que, na verdade, então, queremos convidar a população que participe dessa festa. Vai ser agora, dia 12 de novembro, né? Vai ter dois shows também, né? Não muitos grandes shows. Nós fizemos vários shows grandes agora na festa do município, que a festa macro nossa é em maio, né? E as outras festas são menores. Mas a gente sempre dá ênfase a todos os eventos que nós temos em Santa Helena. Inclusive, vocês viram, a população está vendo que na praia, está sendo bem mais movimentada. Inclusive, estamos dando uma atenção especial, fazendo várias melhorias lá dentro. Porque ela ficou muitos anos sem investimento. Então, ela foi caindo muitas coisas lá. Então, hoje nós estamos resgatando, estamos trabalhando forte com toda a nossa equipe. Nós temos uma equipe muito boa lá no nosso parque de lazer, estamos acompanhando. Então, dia 12, nós temos a festa do costelão. Então, nós convidamos a todos que, a princípio, nós colocamos à venda 73 costelões. Praticamente, está quase tudo vendido. Parece que ontem, eu fiquei sabendo, faltava 4, 5 quilos. O pessoal gosta muito dessa festa. E outra festa, nós conseguimos apertar o cinto e fazer no mesmo valor do ano passado, os costelões. Então, para viabilizar. Então, ele vai dar um custo de 20, 25 reais por pessoa. Então, não vai ser muito caro para as pessoas participarem da nossa festa de Santa Helena. Legal, Benáquio. Muito obrigada pela sua presença. Volte sempre. Estamos aí também, sempre abertos para compartilhar quais são os projetos de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Um abraço.